Música Santarém é a principal cidade do oeste paraense. Fundada em 1661 por portugueses, foi emancipada somente 187 anos depois, em 1848. Por aqui, a herança dos colonizadores está presente por toda parte, principalmente nos prédios e monumentos históricos. Situada às margens do rio Tapajós, a cidade é também conhecida pelo seu grande potencial turístico. E ninguém melhor para nos falar sobre o assunto que o secretário municipal de turismo e integração regional, Odaí Correia. Aqui nós temos o nosso carro-chefe que é o Terra do Chão, né? Mas temos também outros pontos referenciais como o Arapiuns, o Maicá, os quilombolas aqui do Arapemã. Tem vários, vários outros pontos referenciais que nós podemos colocar com ênfase e mostrar isso para toda a nossa população como turismo receptivo e que pode ser muito forte nesse alavancamento de procedimento turístico que nós estamos evitando esforços com essa nova secretaria que nós temos em Santarém, que é do turismo e da integração regional. E a integração regional, com certeza, vai fortalecer o turismo santareno. E nós queremos abrir os braços para os nossos irmãos do Mato Grosso, para que venham conosco, venham conhecer a região. Com 300 mil habitantes, Santarém fica a 850 quilômetros de distância da capital Belém. Para chegar ou sair desse paraíso, o turista tem como alternativas o barco, principal meio de transporte. Depois vem o avião e por terra só existe uma opção, encarar a BR-163. Uma viagem que nesta época do ano não é muito aconselhável devido às péssimas condições de tráfego da estrada. A pavimentação da Cuiabá-Santarém é vista como a realização de um sonho, tanto para os paraenses como para os matogrossenses. Seria um passo gigantesco para o desenvolvimento dos dois estados, e por que não dizermos, do Brasil. Considerada hoje um polo regional do oeste do Pará, Santarém está em pleno desenvolvimento. A nova administração municipal quer transformar a cidade em uma espécie de capital regional do Baixo Amazonas. Para isso, afirma que não vai medir esforços. Estamos preparando a cidade para poder, gente, do decorrer do asfaltamento da BR-163, nós vamos estar preparados para receber justamente esse aumento de população que vai vir, não só para Santarém, mas para toda a região oeste do Pará. O porto de Santarém hoje que representa um dos portos mais próximos que nós temos de Rotedã, diminuindo inclusive os custos também de transporte, que é um porto onde o navio chega e carrega rapidamente, onde os outros portos do sul do país demoram até 20 dias, e o custo disso representa aproximadamente quase um milhão de dólares de cada navio, que aumenta por causa da espera de cada porto. Eu tenho certeza que a BR-163 para nós, para Santarém, será de ponto muito importante. Essa é a orla do rio Tapajós, principal centro comercial e local preferido de quem gosta de um passeio no início ou final do dia. Quem passa por Santarém não pode deixar de visitar o encontro dos rios Tapajós e Amazonas, e nós não fugimos da régua. Aqui é o encontro das águas do rio Tapajós com as águas do rio Amazonas. Como você pode ver, as águas esverdeadas do rio Tapajós e as águas barrentas do rio Amazonas, que não se misturam. Um belo espetáculo da natureza que quem visita Santarém tem que prestigiar. Por aqui não é difícil encontrar barqueiros com alguma história para contar sobre o encontro das águas. O nosso guia mesmo tem uma. Ficamos aqui no meio, paramos aí e houve uma coisa até aqui, engraçada, que a do Tapajós empurrava para subir e a do Amazonas descia. Ficamos no meio, meia hora parada. Máquina desligada, ficamos em cima, bem da divisão. E na venda aqui, dependendo do período do dia, tem que ter cuidado para atravessar o encontro dos rios. Isso, principalmente do Amazonas, que ele tem redemoinho, de vez em quando. Parece que a coisa de barcação pega turbulência também, parecido com o de avião. Fica balançando um pouquinho, devido a essa correnteza forte. As águas claras do Tapajós deu ao povo santareno e aos milhares de turistas que visitam a cidade anualmente, quase 2 mil quilômetros de praias exóticas e primitivas. Em algumas, a sensação que temos é de estarmos diante do mar. Seria um pecado estar no paraíso e não visitar, pelo menos, as praias mais famosas. Uma delas é Ponta de Pedra. Essa outra é a Alter do Chão, vista do alto. Agora, vamos conhecê-la bem de pertinho. Para chegar até a praia de Alter do Chão, durante esse período, as águas estão mais profundas, né? Então é mais difícil chegar, então temos que usar o barco. Vamos, nesse barquinho aqui, vamos pagar aqui 2 reais, segundo Aldelande, né? Aldelande vai ser o barqueiro que vai levar a gente para o outro lado. 2 reais é isso mesmo? Isso, 2 reais a travessia. Por que é tão caro assim? É porque antes, logo antes, em 2001, a gente cobrava o real, mas como as coisas estavam ficando muito caro, a gente resolveu subir para 2 reais. Você é daqui mesmo ou você é carioca? Não, eu sou daqui mesmo. Você tem um sotaque meio carioca? Não, não, não tem não. O cheado aqui é natural do pessoal daqui? Natural, exatamente. Então vamos lá conhecer a praia de Alter do Chão. Mesmo sendo um dia de meio de semana, é grande o vai e vem de canoas fazendo a travessia de turistas. A praia de Alter do Chão é a mais famosa de Santarém, parada obrigatória de quem visita Santarém e também de transatlânticos estrangeiros. Assim como as demais, Alter do Chão passa grande parte do ano com suas areias encobertas pelas águas, dependendo da cheia do rio. Anualmente, em setembro, acontece aqui a Festa do Sairé, uma manifestação folclórica e religiosa que dura 8 dias. Turistas por aqui não faltam, muitos tirando de lado a aparência estrangeira, no fundo, no fundo, são mesmo é brasileiros. O pessoal de Manaus, né, eles falam muito dessa praia aqui, né, falam que é Caribe brasileiro. Então, aí, acessei a internet também pra verificar como que era, eu achei muito bonito. Aí veio num grupo de amigos? Sim, sim, a gente veio em 4 pessoas, total. Você, quem vai? Eu, meu amigo ali, o Dai, né, a minha namorada, tá aqui. Tá gostando de Santarém? Tô, bastante. Uma coisa que é melhor aqui em relação às praias de água salgada aqui, é a areia branquinha e a água doce e limpa. Esse que é o mais importante. A impressão é muito boa. Aqui, realmente, é um verdadeiro paraíso. As pessoas são muito hospitaleiras. As praias aqui, maravilhosas. Água doce, areia branquinha e limpa a água. Muito bom mesmo. Eu até pedi pro meu amigo Daniel segurar o microfone e me batizar aqui na praia de Alter do Chão e deixar muita gente aí com água na boca. E aí, boa água? E aí, água? Muito bom, hein? Esse é o rio Tapajós. Estamos na praia de Ponta de Pedra, uma das praias mais movimentadas de Santarém durante a temporada de férias. Mas hoje, estamos num dia de semana. O movimento está calmo, tranquilo. E você vai observar aqui um dos pôs do sol mais lindos de Santarém. O movimento está calmo. A grande turma está calmo. Ele, vigilando assim por um dos pôs do sol mais lindos de Santarém. Obrigado.